A gente se relacionou com a comunidade, com a base, a gente estava olhando para os atores que vivem naquela comunidade, que estavam lá, a nossa preocupação era com os dentes do Itamácio, junto com o produto, a gente não estava simplesmente resolvendo uma questão de um produto de design, a gente estava se relacionando com várias questões reais, sociais mesmo, a morada dele, a relação dele com a mulher, entra nesse lugar, é um design desse lugar. Aí esse design começa a pensar num produto e vai para o mercado experimental, aí uma indústria entra e dá uma atração, e que traz uma atração junto com a comunicação, que se interessa por divulgar no lugar dela, investe nesse lugar, aí entra dentro dessa indústria, nesse entendimento que isso faz parte de um relatório de sustentabilidade também para a indústria, um ESG, tem um valor isso, enquanto uma indústria de um tamanho, com vendas para o mundo todo, isso é um valor de branding, ele tem um valor de branding, então é o design e também de produto, né? E também um produto especial. Então eu acho que esse olhar é muito interessante que a Porto Belo faça isso e que deixe bem claro, porque assim, é inspirador para outros, né? Porque a gente precisa de muitas Porto Belos no Brasil, nessas questões todas que vêm acontecendo, né? E você lembra, Rosemba, lá na revestida de 2020, quando a gente apresentou o Cobogó? Ó, até talvez, acho que até timidamente eu vou dizer assim, o interesse que aquilo gerou na feira, né? Só se falava nisso, foi um grande destaque na feira, Porto Belo estava lá lançando lastras, coisas gigantes, super industriais, ninguém estava nem aí para nada disso, todo mundo, os olhares inteiros da feira para o Cobogó, então é isso, o público também estava querendo ver aquilo, as pessoas queriam ver aquilo, se interessaram, claro que pela beleza, tem a estética, mas eu acho que muito mais por essa história que tinha por trás, né? Eu acho que é muito mais pela história até, né? Porque se pensar, a estética é a matéria, né? Eu acho que a matéria é muito interessante. Sim. Mas eu acho que a história é muito... É um contexto. É um contexto, é. E logo depois, na sequência, vem a pandemia, né? É. Naquela semana, inclusive. Foi o último evento antes da pandemia. É um contexto e, assim, a gente, enquanto ser humano, vai procurando esses caminhos de cada vez mais, eu acho, de se integrar, de voltar ao berço inicial, à natureza. Então, assim, na feira, eu acho que naquele ano, esse ano eu já percebo que outras Porto Belos, outras marcas enxergam também com esse olhar. Então, ali eu acho que foi um... Foi uma ruptura ali, foi uma quebra de paradigma. Então, naquele momento, eu acho que chamou muita atenção por isso. Uma grande indústria, né? Valorizando esse contato, essa integração ecossocial. É. E muito importante falar também o quanto um projeto como esse precisa ser subsidiado, né? Ele não entra numa lógica direta de preço de mercado e de pensar nesse valor pra quanto vou ganhar. Porque ele vai ganhar no lugar do ESG. Porque também não é que não deixa de ganhar, né? Mas ele ganha numa outra escala, numa outra dimensão. Que uma hora pode chegar a ter... Não precisar mais o subsídio e isso entrar no... Como se diz... O objetivo é esse? É, no break-even, como se dizem, né? Assim, mas é nesse equilíbrio, né? De um negócio associado. Um negócio... No início, ele não é capital. Assim... Não tem como. Ele está acontecendo nessa virada de chave, mas ele não é capital. Porque se ele fosse, a gente não estava na situação que está, né? Todo o sistema teria encaminhado por esse caminho. Então, precisa se entender como... Lógico, possibilidade de ganho. Mas com uma virada de pensamento. E essa virada exige um tempo de maturação, de investimento também, obviamente. De... Dedicação, né? De muita dedicação, né? E é isso. O primeiro pedido que a Porto Belo fez, né? A gente já tinha feito uma entrega, no caso, no quintal do Itamássio pra Porto... Pra... As amostras, né? As amostras, tudo mais. Da revestir. Exatamente. Da revestir. Foi feito lá. Mas na hora que entra numa produção que se estrutura uma cadeia, né? Que cria essa unidade produtiva. Que traz outros atores pra trabalhar. Que começa a ter relações interpessoais. Também dentro do lugar de trabalho, né? Que tem as responsabilidades da qualidade de entrega. Isso não é simples. Isso é um outro trabalho, né? Isso já vira uma outra complexidade. Então, assim... Os primeiros pedidos, a gente tinha prazo de entrega e aí o pessoal ligava desesperado. A gente não vai conseguir entregar. A gente vai... E era sempre na última semana eles desesperados. Eu falei, não, calma. A gente vai conversar com a Porto Belo, que a Porto Belo está entendendo exatamente o lugar onde eles estão. Sempre foi um jogo muito aberto, né? Assim, tanto quando a Cris me ligou, mandou mensagem, né? Falando, ah, a Cris, diretora de produto da Porto Belo, né? Pensando em vender pela Pointer, né? Pela segunda marca, pela outra marca do grupo, né? Ela... Ai, ai, posso vender o Cobogó? Na hora eu fiquei muito emocionado. Falei, mas falei, olha, é o seguinte, pode. Mas a gente está produzindo isso de uma forma experimental, dentro da favela. Isso é uma forma de ferro. Isso tem que passar por outras questões. A gente tem a questão, né? Do cheiro ainda que tem que resolver. Isso daí é um produto que até hoje, por enquanto, só pode ser feito... Só pode ser vendido internamente, mas a gente acha que pode ser... Enfim, e aí foi se abrindo. E aí, estamos juntos. Aí foram conversas e conversas. Falando, não, estamos participando do projeto como um todo. E aí fizemos a ponte junto com o IABS, né? Apresentamos o IABS. E aí, então, ele fazendo essa gestão da unidade produtiva, né? Dentro da favela, que foi uma parceria da UFAO com a comunidade, né? Da Federal de Alagoas com a comunidade. Aí eu mando a ver que tem a moeda social. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto